é ruim velho nossa eu tô pior ainda que eu não tô acertando ninguém mano do céu você não tá entendendo essa sala velho meu Deus cara os caras são level muito baixo não sei né eu tenho que ver se não tem uns cara viciado que é level baixo vez em quando eu vez em quando eu encontro os cara desse cara nossa que mentira do caralho velho parece que de novo não vai né a gente pensa agora sua caralho tô jogando muito velho vou até com medo de morrer aqui tá manjado esse lugarzinho meu é o que e não não ainda não você ainda tá jogando com ela na Sniper nem acho mais necessários a montanha isso aqui tá sendo minha divisão preferida vem mas é só questão de costume saca depois que se acostuma é muito de boa caralho teammate marca lá teammate você é burro vou deixar teammate morrer mano mano não é possível que esse cara é burro assim cadê o spawn caralho irmão cadê o spawn atrás meu Deus mano que isso tá deitado aqui velho caralho caralho que susto mano 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 você não tá entendendo esses cara velho não tem condição mano não tem condição eu não tô acreditando nisso sério mesmo o o quase que eu morri o cara tá de lmg puta que pariu corri corri mano vazei ó o dozeiro de fogo nossa senhora matei o dozeiro não 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 mano tava 15 mano do céu mano os caçam é muito ruim eu vou ter que ruxar aqui velho morri infelizmente nossa cara não é possível vacilei demais mano nossa os caras são muito ruim velho do céu mano do céu ó o cara tá de doze ele quer me matar lá do outro lado do universo velho iiii ó soltou fumacinha eu vou vazar vial o cara vai ruxar de doze em mim ele tá vindo atrás de mim bicho burro mano nossa ideia base o c base o c também tem mais gente ali carai já tô com dez de novo velho ó o dozeiro de fogo filho mano que cara que cara desgramado velho nossa os caras são muito ruim mano eu não tô acreditando nisso cara não não tem condição cara isso aqui não é humanamente possível não sei como que eu morri três vezes velho não é uma sala que não dá pra você morrer três vezes nossa tá a sala perfeita velho tinha um tempão que eu não pegava uma sala dessas meu deus morri quatro agora viado caralho que sala boa mano o foda desse mapa aqui é que eu não manjo do spawn é o da floresta é muito zoado o spawn nesse mapa nossa é muito zoado esse spawn olha o dozeiro perdi um triple com a bala puta que pariu mano não é possível mano ia ser ia fechar a faivão velho nossa mano não não creio nossa não creio que eu perdi isso se eu tivesse sido um milésimo de segundo mais rápido eu tinha dado tempo puta que pariu velho nossa sala tá perfeita cara não vou poder sair daqui não você vai ter que dar join você cai no outro time fudeu caralho mano que sala sabe o que que é bom quando eu acho essas salas assim? os cara não sai velho os cara não sai de jeito nenhum eu não entendo cara mano meu deus eu peguei um streak de 15 depois peguei um streak de 11 ou 12 nossa dava um v2 easy ó pior que o nível dos cara não é muito alto não me parece que tá de boa opa próximo dos trens tem uma galerinha aí no meio né ixi ixi que isso sílabas carai esse moleque é muito ruim velho mano que moleque ruim carai velho o sílabas foi mal velho mas se é ruim velho nossa eu tô pior ainda eu não tô acertando ninguém carai caralho meu do nada mano ah não agora eu comecei a errar que nem um retardado pô cadê os caras na moral ali ó eu vi ele quase que ele me me dá uma balinha carai de fumaça véi mano do céu nossa filha da puta puxa uma pistolinha pra cima de mim velho a aeronave de reconhecimento é em sua área veículo de reconhecimento o voo de reconhecimento foi concluído não entendi não não tem que mirar de vez em quando não dá pra ir só no quick não movimentação próximo dos estados nossa mano meu sonho cara véi o fia da puta me matou o zumbi ghost o da fallen 2 mano do céu eu tava nossa eu tava no streak cara mano do céu vou tentar de novo vai que dá né caralho eu tava jogando muito véi porra eu tô tentando alinhar os cara aqui véi os cara não alinha de jeito nenhum mano que desgraça véi nossa eu tava jogando muito lindamente cara o dozeiro me matou nossa cara que fela mano cadê os inimigos dessa porra cadê os cara véi agora eu vi olha o vagabundo que me matou nossa desgraçado e o cara é um cocô mano não creio nossa dava muito pra eu ter pego um V2 véi easy tava destruindo os cara veículo de reconhecimento na área do janeiro ixi tem um cara boladão ali véi a aeronave de reconhecimento pronta para a missão matou o cara lá veículo de reconhecimento está no ar a favor de alvos veículo de reconhecimento subiu veículo de reconhecimento subiu nossa mano nossa mano caralho véi caralho véi tá com esse truque muito bom mano o voo de reconhecimento foi concluído this is a chukibi production caralho vamos ver se vai ser uma quadrinha nossa pátria continua firme e forte acho que vai iiii carai viado foi o cara que me matou ah só que não foi nessa hora não mano como assim véi eu matei quatro cara o cara nem deu headshot o cara nem deu headshot véi e aí